Sabe aquele alguém que é especialista em te dominar Eu tô sofrendo por essa pessoa Me ignora, mas eu sei que na cama vai compensar Por isso é que eu fico de boa Tô até trocando meu sossego pra ter uma confusão no quarto Com direito a música pro chão e amasso Se quiser rasgar minha roupa eu deixo Se vai me pegar de jeito Até ser trouxa eu aceito Se perguntar pro coração como ele tá agora Se ele te ama, chega a chorar Se perguntar pro coração como ele tá agora Se ele te ama, chega a chorar Você pensa, maltrata, ignora, ele não vai embora